Fala aí galera, beleza? Eu já tô aqui pra gravar um vídeo. Eu já tô aqui com o Henrique, né? E aí galera, beleza? Hoje a gente vai explodir uma coca. Uhul! Coca. Vamos com uns pezinhos. Isso aqui não é rosa, tá? É vermelho. Mano, aqui no vídeo parece que tá rosa. Olha aqui, meus shorts. Mano, os cachorros vão vir aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Parece que em perante tá rosa. Parece mesmo. Aqui a gente veio de bug, ó. A gente veio de bug, tá ligado? Uma foda, hein? O bugão. Vai ser aqui. Pega quatro. Eu pegar quatro? Você faz tipo um tubinho na mão. Mano, vai dar bolsão, vai dar bolsa. Vai dar merda! Pega dois. Um, dois, eu pego três. É que tipo... Isso aqui é mentos, é vida. Só aqui não. Imagine, Lu. Tá, 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 tá. Você, onde que eu deixo mentos? Vou deixar aqui. Deixa no bug. Mano, parece que o bug tá amarelo, mas não tá. Parece mesmo. Pra vocês eu tô tudo amarelo aqui, tá, gente? Mas não tá. Ah, mano, é agora. Mano, deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Você quer colocar três? Sei lá, eu quero colocar só dois. Tá. Vou colocar quatro, vai. Pra dar uma situação mais dura. É. Galera, tá aqui, mano. A gente comprou a coca. Só que de quem que é a coca? Dessa puta da Solange Almeida. Solange Almeida. Patricina, coca. Solange Almeida, se você estiver assistindo esse vídeo, me desculpa de chamar você de puta. Ó, Solange Almeida. Foca, cacete! Aí. Ó. Tá vendo? Solange Almeida. Bem que poderia ser da Pabllo Vittar, mano. Mano, tá com... Ai, cara! Mano! Vai explodir já, mano? Mas já? A gente nem colocou. Não já nem colocou. Faz. Faz um tubinho aqui também. Não, põe você. Mano. Pera. Pera, você não, não. Deixa eu colocar primeiro. Pera, aqui ó. Sujou um pouco das mentas de terra. Ah, mas não tem problema, a gente não vai tomar, né? Não, põe! Ah! Mano! Que que é isso? Mano, virou toda espuma. Molhou o celular aqui, você olha aqui? Não, não molhou. Vê do céu! Caralho! Dá um pouco, dá um... Ah, você já jogou tudo. Dá a garrafa, então. Ah, vou comer cimento aqui. Um pouco. Dá aqui a garrafa. Mano, que da hora. Mano, pegou muito jato, velho. Galera, pegou muito jato, velho. Muito. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você não gostou, deixa eu gostei. Se inscreva no canal, compartilhe, edita o nosso favorito e falou!